Olá, segunda-feira 21 de novembro, boa tarde pra você, TN1 tá no ar. Olha, a gente já começa essa edição chamando muita atenção pra violência nas estradas e avenidas, viu gente? Na Serra, uma cena marcada pela tristeza de um filho ou um jovem saiu pra fazer a caminhada durante a manhã quando se deparou com a mãe morta. A mulher, gente, tava de moto e acabou se envolvendo em um acidente de trânsito. Na rotatória do bairro Maringá, na Serra, um acidente com vítima fatal. Aconteceu por volta de 5h30 da manhã de domingo. No chão está a auxiliar de serviços gerais, Francisquelinda Lucinda Fiel, de 57 anos de idade. Ela seguia para o trabalho, quando se envolveu em um acidente com este caminhão. Francisquelinda chegou a ter o atendimento de uma ambulância, mas não tinha mais o que ser feito. A família dela descobriu do pior modo a morte da mulher. Gabriel, o filho mais novo, de 20 anos, saiu para caminhar, quando no trajeto se deparou com o acidente. Ele não quis gravar a entrevista, mas contou que soube na hora que seria mãe. Reconheceu pela moto que ela usava e que gostava de enfeitar. Contou que a mãe fazia esse trajeto dia sim, dia não, há sete anos. Agora, só mesmo a avaliação da perícia para tentar explicar o que aconteceu e que provocou a morte da auxiliar de serviços gerais de 57 anos de idade. A primeira informação que circula no local é que ela teria tentado ultrapassar o caminhão, quando perdeu o controle ao se chocar com um olho de gato desse aqui e teria caído. O capacete se soltou da cabeça dela e ela pode ter tido hemorragia interna que teriam provocado a morte. Mas saber ao certo mesmo, como eu disse, só depois da avaliação da perícia. Os policiais de trânsito fizeram bafômetro no motorista do caminhão e deu zero. No tacógrafo, a velocidade estava compatível com a via, 60 km por hora. Agora, cabe a avaliação técnica para definir o que teria provocado a morte da auxiliar de serviços gerais. Ô gente, que tristeza, hein? Suzy Faria, que acompanhou essa história, já está por aqui também. Ô Suzy, esse não foi o único acidente aqui no estado, né? Esse fim de semana. Ainda na Serra, um casal, gente, foi vítima aí dessa violência no trânsito. Ô Suzy, marido e mulher estavam voltando de uma festa de casamento, minha amiga. Boa tarde pra você. Pois é, Bruna, boa tarde. Eles estavam voltando de uma festa de casamento quando acabaram se envolvendo em um acidente onde teve mais um carro, uma carreta. E esse casal, Wilson Gilberto e Sônia Juliette Gilberto, acabaram vítimas, né? Desses três carros. Esse casal, que era de São Gabriel da Palha, acabou morrendo. E olha, o mais curioso, o que chama atenção nesse caso, é que pouco antes deles virem dessa festa, deles saírem dessa festa, a dona Sônia postou na rede social dela uma mensagem, que a gente até tem um post aí que vocês vão acompanhar, em que ela refletia sobre a morte. E ela mostrava nessa visão dela que a morte não podia ser comparada à vida, mas que Deus acalentava todos nós porque tornaríamos anjos num lugar onde não haveria sofrimento. Coincidência ou não, logo depois dela ter postado essa visão dela da vida, da morte, filosofando um pouco sobre tudo que está acontecendo, ela acaba junto com o marido morrendo. Mas olha, Bruna, foi um acidente tanto, e olha, um seguido do outro. Você chamou atenção para esse do início aí, da dona Francisca Elinda, e olha, pesado, é chegar num acidente como esse, encontrar o filho, tentar conversar com ele e saber que ele reconheceu a mãe quando estava caminhando, fazendo um momento de relaxamento, ele viu uma moto no chão, viu uma ambulância do lado, reconheceu a moto que era toda enfeitadinha da mãe dele, e não teve dúvidas quando chegou, soube que a mãe, ao invés de estar no trabalho, tinha sofrido esse acidente com essa carreta, e morreu instantaneamente ali no local. Foi um domingo, Bruna, bem pesado, com relação a acidentes no trânsito, viu minha amiga? Bruna? É, a gente fica imaginando o tamanho da dor desse filho, né, de ver a mãe morta numa situação como essa. Agora, a Suzy, também na serra, a gente vai chamar atenção para outro caso grave que aconteceu, tá? Tio e sobrinho, tá? Sobrinha, na verdade, foram vítimas de um acidente também na serra. Eles estavam num carro e acabaram batendo de frente com o caminhão, tá aí a foto dessas duas vítimas. Vamos acompanhar na reportagem. Nina Laura Rocha Cribari, de 15 anos, e o tio dela, o Heber Oliveira dos Santos, de 39, morreram em um grave acidente na BR-101 Norte, no final da tarde de domingo. Uma terceira pessoa, uma mulher de 36 anos, sobreviveu. O acidente foi próximo ao posto da Polícia Rodoviária Federal da Serra. A colisão foi frontal contra uma carreta. No DML, a família buscava liberar os corpos. O pai de Nina não quis convençar e os outros familiares estavam sem palavras. Na primeira avaliação feita pelos peritos da Polícia Científica, provavelmente o motorista do carro acabou dormindo ao volante, atravessando a pista, entrando na contramão e batendo de frente na carreta. Dentro do veículo foram encontrados várias garrafas de cerveja. Agora, uma coisa que os peritos fizeram questão de salientar é que a única pessoa que sobreviveu, a irmã do motorista e a mãe da vítima que estava atrás, usava o cinto de segurança. Os outros dois, não. De acordo com a perícia científica, não havia marcas de freada no asfalto antes do impacto, o que reforça a suspeita de que o motorista, o Weber, tenha dormido ao volante. A mãe de Nina continua internada, mas os parentes ainda não tinham informação sobre o estado de saúde dela. Como de praxe, as vítimas do acidente terão o sangue recolhido para ser realizado exame de alcoolemia e assim determinar se a bebida pode ter influenciado no acidente. Pois é, Bruna, mais uma vez a gente reforça a bebida, direção, não combinam de forma alguma. Está claro aí o motivo, um dos motivos que pode ter ocasionado esse acidente tão grave na serra. E os peritos da polícia científica fizeram questão de frisar ao conversar comigo. Suzy, lembra para os motoristas, a única pessoa que se salvou desse acidente era a que estava com o cinto de segurança. Os outros dois morreram e a pancada foi violenta. Mesmo assim, uma pessoa se safou. Então, vamos confiar no cinto, vamos evitar a bebida e direção para poder viver um pouco mais, né? É com você, Bruna. Sem dúvida, Suzy, a gente não se cansa de falar, a gente tem sempre que repetir, né? A gente não pode misturar bebida e direção, não pode deixar de usar também o cinto de segurança, né? Salva vidas, por favor, responsabilidade. Suzy, obrigada aí, minha amiga, pelas informações, tá? Até daqui a pouquinho. Olha só, a gente vai falar ao vivo agora com a repórter Vanusa Santana. Ela vai falar de uma denúncia de estupro que aconteceu no interior de Santa Maria de Getibá. Vanusa já está aqui, do meu ladinho. Ô, Vanusa, essa jovem diz que foi abusada sexualmente por três rapazes, minha amiga. O que aconteceu? Boa tarde para você. Ei, Bruna Maria, muito boa tarde para vocês no estúdio. Boa tarde ao pessoal de casa que nos acompanha. Um caso bem complicado, essa moça tem 21 anos, isso aconteceu numa comunidade chamada Garrafão, que fica em Santa Maria de Getibá, nesse final de semana. Ela procurou a polícia no sábado à tarde para denunciar um estupro coletivo. Ela teria sofrido um estupro coletivo. Os agressores, os abusadores, são conhecidos dela, que ela teria passado a noite bebendo em uma lanchonete com três rapazes. Um deles tem 17 anos e um outro tem 33 anos. A partir daí, ela disse que num determinado horário da noite, da madrugada, alguém, um deles, ofereceu uma bebida. Que a partir daí, ela não consegue se lembrar de muita coisa, mas tem certeza que foi vítima de estupro coletivo. Ela teria sido obrigada a fazer sexo com eles, contra a vontade dela. Esse rapaz de 33 anos teria passado, pernoitado à noite ali, passado à noite na casa dela, na saída. As pessoas ficaram sabendo desse estupro. Ele acabou agredido ali por moradores, conseguiu fugir, mas devido ao estado dele, ele precisou ser hospitalizado, porque ele teve traumatismo crâniano, mas foi liberado já. Hoje pela manhã, ele passou pelo DML, fez exame, ele nega as acusações. A moça de 21 anos, a vítima, ela também precisou ser hospitalizada e foi transferida para um hospital na Serra. Ela permanece internada, a gente não tem ainda a informação sobre o estado de saúde dela. Mas esses três rapazes foram aí, esses de 33 anos, a polícia encontrou ele, foi preso, foi autuado por estupro de vulnerável. A gente entrou, inclusive, em contato com a Polícia Civil, justamente para saber mais algum detalhe sobre esse caso. E eles se pronunciaram por nota. A Polícia Civil informa que o suspeito de 33 anos foi conduzido à Delegacia Regional de Aracruz, autuado em flagrante por estupro de vulnerável e encaminhado ao presídio. O procedimento foi encaminhado à Delegacia de Polícia de Santa Maria de Jeitibá. E como trata-se de um crime sexual, mais detalhes, a Polícia Civil diz que não passa, justamente para não atrapalhar as investigações. Como eu disse, um dos outros, um dos suspeitos, tem 17 anos. Ele é sobrinho desse rapaz de 33 aí, ele contou uma outra história para a polícia, de acordo com um boletim de ocorrência, ele disse que essa moça teria feito sexo consensual com o tio. E ele teria visto, ele não fez nada porque ele disse que o tio é muito agressivo quando bebe, principalmente. Mas um verdadeiro absurdo, o fato é que essa moça afirma que foi vítima de um estupro coletivo por pessoas conhecidas. Olha, chocante o caso em que a justiça seja feita, tá? Essa história tem que ser apurada com muito rigor, porque é um caso, assim, horrível, chocante. Vanusa, obrigada aí pelas informações, minha amiga. Até daqui a pouquinho. Olha, gente, a gente vai seguir falando de violência, tá? Porque um adolescente de 15 anos e um jovem de 22 foram mortos a tiros em Nova Rosa da Penha, Cariacica. A morte teria sido motivada pela disputa por um ponto de tráfico de drogas no bairro. Uma esquina que no domingo à noite foi marcada pela violência. Ela fica em Nova Rosa da Penha, Cariacica. Os disparos efetuados contra um grupo que estava no local resultou em três vítimas. Os assassinos estavam de carro e entraram numa rua monitorada 24 horas, dominada pelo bonde do coroa, onde X9 não tem vez. Isso segundo os grafites nos muros. Mas o suposto monitoramento falhou e o grupo foi pego de surpresa. De acordo com a testemunha, o carro com os assassinos subiu a ladeira e tinha como foco, né? O grupo que estava sentado exatamente nessa esquina, vários jovens que têm envolvimento com o tráfico. Fabiano, de 15 anos, foi atingido e morreu na hora, naquele local. O Inácio, de 22 anos de idade, mesmo ferido, conseguiu correr. Fugiu nesta direção aqui. E ainda teve uma terceira vítima, de 25 anos de idade, que atingida por bala perdida, por estar passando na hora, conseguiu correr nesta direção aqui. Mas nesse cruzamento, todos os caminhos se encontram em um único motivo para o crime que aconteceu, para esse duplo homicídio. tráfico de drogas. Briga entre os traficantes do Morro do Quiabo, com os traficantes que são favoráveis aí ao PCV, Primeiro Comando de Vitória. O local de disputa é esse cruzamento, que o grupo que fica numa região denominada Postinho e o outro no ponto final, querem dominar. Pelo jeito, o lucro com a venda da droga aqui para os traficantes deve compensar a morte de vítimas tão jovens. Desesperada, sobre o corpo de Fabiano, de Assis Nascimento, de 15 anos, chorava a mãe. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Cena triste que cada dia se repete mais. Fabiano foi atingido com mais de seis disparos. A outra vítima, Inácio Alves de Jesus, de 22 anos, para fugir da morte, invadiu também terreno das casas. Passou por caminhos estreitos, mas a morte o alcançou no pronto-socorro. De acordo com o tio, Inácio estava pegando café no interior do estado e voltou para casa porque a panha do café acabou. O Inácio era um menino trabalhador, vivia na panha de café e, coincidentemente, a panha de café acabou e ele voltou para a família. E aí aconteceu essa fatalidade porque ele estava curtindo com os amigos que sempre teve, era honesto. Assim era o meu pensamento de ver ele pessoalmente. Segundo a polícia, as duas vítimas já tiveram passagens por trafo. Agora o crime será investigado pela Delegacia de Homicídios e Proteção, a pessoa de Cariacica. O sofrimento dessa mãe, né? A polícia está investigando o crime e os atiradores ainda não foram presos. Olha, a gente começou o jornal falando dos acidentes, né? Teve mais, viu gente? Infelizmente, três pessoas ficaram feridas em um acidente envolvendo duas motos em Cachoeira de Itapemirim, no subestado. Dá só uma olhada no flagrante desse acidente. Uma câmera de segurança registrou o momento em que os veículos batem de frente. O impacto é tão forte que as vítimas são arremessadas na pista. O acidente foi no cruzamento da Avenida Jones dos Santos Neves com a Avenida José Félix Cheim, no bairro Ampérica. As vítimas foram socorridas por uma ambulância do SAMU e do Corpo de Bombeiros. Tiveram vários ferimentos no corpo, além de fraturas. Meu Deus, que batida, hein, gente? Olha só, depois de ficar nove anos foragido, foi preso no Rio de Janeiro, o condenado por matar uma família em Guarapari. E esse é o crime do jogo de RPG, né? Vocês em casa devem lembrar. A Vanessa Calmon já está aqui para relembrar também essa história para a gente. Vanessa, foi um crime que chocou todo o Estado. E agora, né, o desdobramento. Nove anos, né, praticamente depois, minha amiga. Boa tarde para você. Muito boa tarde, Bruna. Boa tarde a todos que nos acompanham de casa. Pois é, esse crime aconteceu em 2005. Muita gente nem deve lembrar desse crime, mas de fato ele chocou o Espírito Santo inteiro, uma família inteira, tá? Pai, mãe e filho foram mortos, foram assassinados com tiros na cabeça por conta de uma partida de RPG. Essa foi a conclusão do inquérito da polícia e também da denúncia realizada pelo Ministério Público do Espírito Santo. Agora, esse último condenado que estava foragido é Maiderson Vargas Mendes. Ele estava foragido desde 2013. Há nove anos, ele foi detido em Campos, no Rio de Janeiro, durante uma abordagem da Polícia Rodoviária Federal. A Polícia Rodoviária Federal fez uma abordagem ao carro onde estava esse rapaz e, ao puxar a ficha dele, viu que ele tinha um mandado de prisão em aberto no Espírito Santo. Por isso, então, ele foi detido e, de acordo com informações da própria Polícia Rodoviária Federal, ele está lá no Rio de Janeiro à disposição da Justiça no Espírito Santo. Maiderson e um comparsa, um amigo dele, na época eles tinham 21 e 22 anos, eles foram condenados a 65 anos de prisão em regime fechado por conta da morte dessa família. Eles foram condenados por triplo homicídio, duplamente qualificado, por motivo torpe, impossibilidade de defesa das vítimas, que foram amordaçadas, amarradas e dopadas antes de serem assassinadas com um tiro na cabeça. Eles ainda foram condenados também por furtar objetos da casa da família depois desse crime. O Maiderson não compareceu ao julgamento e, desde então, ele estava foragido. As vítimas são Douglas Augusto Guedes, de 52 anos, a esposa dele, Heloísa Helena Guedes, de 42, e o filho, Tiago Andrade Guedes, de 22 anos. Esse crime aconteceu no dia 26 de abril de 2005. O inquérito policial, que instruiu, inclusive, a denúncia do Ministério Público e do Espírito Santo, concluiu que Tiago era amigo desses dois rapazes que foram condenados e que os três estavam jogando uma partida de RPG, que é aquele jogo em que as pessoas interpretam personagens. Só que, de acordo com a denúncia mesmo oferecida pelo Ministério Público e o inquérito policial, na realidade, esse jogo não existia. Eles tinham inventado esse jogo e, ao final da partida, o Tiago deveria morrer junto com a família dele. Isso foi concluído por conta do revólver que foi levado à casa da família. Os dois teriam já chegado na casa da família com esse revólver, começaram a jogar essa partida de RPG com o Tiago e, ao final, então, eles amarraram a família, amordaçaram, doparam e, em seguida, mataram todos os três. Durante as oitivas, o depoimento que foi dado à polícia, os dois afirmaram, inclusive, que a partida ainda continuou depois da morte da família e que eles achavam que, na realidade, os três não teriam morrido, que eles estariam vivendo uma fantasia. Volto com vocês aí no estúdio. Bruna. Que horror, né? 17 anos desse crime vai fazer e que agora, de fato, fique preso, né? Que a justiça seja realmente feita. Foi um crime chocante demais que aconteceu em Guarapari. Ô, Vanessa, obrigada aí, minha amiga, pelas informações. Olha só, vou chamar muito a sua atenção para essa história agora. A gente, em Vila Velha, uma mulher foi esfaqueada pelo ex-companheiro e isso aconteceu na frente dos filhos do casal. Foram três facadas. O bebê de oito meses estava no colo da vítima e acabou caindo de cabeça no chão no momento dessas agressões. O crime aconteceu nesta rua do bairro João Goulart, em Vila Velha. O ex-companheiro da vítima, uma dona de casa de 37 anos, veio me entregar as crianças com quem passou o dia. Separado da mulher há duas semanas, aproveitou a oportunidade para ter contato com ela mais uma vez. A mulher, então, saiu com um filho de oito meses no colo e o outro de sete anos junto. Ambos são filhos do casal. O agressor, de acordo com testemunhas, não teve conversa com a ex-mulher, não. Chegou logo agredindo, dando as três facadas no tórax. Pouco se importou que o filho de oito meses estava no colo dela. A criança acabou caindo de cabeça no chão e o agressor ainda empurrou o filho de sete anos. Enquanto a confusão estava instalada aqui, ele saía correndo, fugindo aqui pela rua. Enquanto os vizinhos, apavorados com os gritos da vítima, corriam para dar socorro a ela. A dona de casa foi socorrida inicialmente para o UPA, de Riviera da Barra. Ela levou três facadas no tórax. Devido à lesão, foi transferida para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência, em Vitória. A enteada do agressor não quis gravar entrevista. Ainda está em choque. Mas conta que a vítima e o agressor tiveram um relacionamento conturbado por cerca de dez anos e que dele resultou quatro filhos. Um de sete gêmeos de quatro e o mais novo, de oito meses. O bebê, que quase foi atingido pelas facadas, ainda não passou por uma avaliação médica para saber se a queda provocou alguma outra lesão mais séria. A mãe continua internada e o agressor foragido. Pois é, como a Suzy falou, o autor das facadas, esse monstro ainda não foi preso, tá? Quem tiver alguma informação que possa ajudar aí a polícia, por favor. As denúncias podem ser feitas pelo 181, a ligação é anônima. Vamos dar um pouquinho de assunto. Agora a gente fala, né, de um assunto que tem tirado o sono de muita gente. Dívidas, meus amigos, dívidas, quem não tem, né? A terrível bola de neve dos juros que engole aí o salário dos brasileiros. Mas tem mutirão para tentar se livrar desse problema. Luciano Rosetti já está por aqui. Ô, Lu, você está em Cariacica, né? Boa tarde para você. Exatamente, minha amiga. Boa tarde para você, para o amigo e para a amiga do TN também. A gente está aqui em Cariacica acompanhando um mega feirão de renegociação de dívidas. Várias empresas estão participando desse mega feirão, desse evento, dessa semana especial, que tem o objetivo de dar uma aliviada na corda no pescoço, né? Tirar um pouquinho o peso das dívidas dos ombros e entrar em 2023 mais aliviado. Várias empresas estão participando. São elas aqui, ó. Da Casa, Banestes, BMG, Cezan, Crefisa, Agora Crede e Vivo. Vou repetir para o amigo do TN, quem sabe você não tenha uma dívida com algumas dessas empresas, né? Da Casa, Banestes, BMG, Cezan, Crefisa, Agora Crede e Vivo. São 50 senhas distribuídas por empresa por dia. O atendimento começa às 9 da manhã e vai até às 3 da tarde. Hoje, amanhã, na quarta e sexta-feira. Só que quinta-feira, não. Vai ter atendimento, só que vai ser de 8 ao meio-dia por causa do jogo do Brasil. A gente tem mais detalhes agora na entrevista que a gente gravou com Elberson Cabral, coordenador do PROCON daqui de Cariacica. Vamos ver. Nós estamos realizando o feirão aqui com algumas parceiras, né? Alguns bancos, algumas financeiras, como a da Casa, BMG, Crefisa, Agora Crede, né? A Cezan vai estar aqui a partir de amanhã, amanhã e depois. E a Vivo, de forma online, né? Os nossos atendentes estão fazendo o contato e direcionando aí as negociações. Então, a gente está aqui no centro administrativo, na avenida Cleber Andrade, número 5, né? Próximo ao estado de Cleber Andrade, próximo ao DPJ de Cariacica, de 8 às 15, exceto na quinta-feira, por causa do jogo da Copa, de 8 à meio-dia na quinta. São 50 senhas por empresa, exceto na quinta-feira, que vão ser 25 senhas por empresa. Perfeito. Então, só repetindo aqui algumas informações, né? A gente está na avenida Cleber Andrade, pertinho do DPJ de Cariacica, né? Antigo DPJ, agora delegacia regional, perto do estádio também. É o mesmo prédio do Cine de Cariacica. Então, não tem como errar. As empresas, vou falar de novo aqui, ó. Da Casa, Banestes, BMG, Cezan, Crefisa, Agora Crede e Vivo. 50 senhas por empresa, por dia. Hoje, amanhã, quarta-feira e sexta-feira. Só na quinta-feira, por causa do jogo do Brasil, as senhas caem pela metade, né? Serão 25 senhas, atendimento de 8 até meio-dia. Então, fica o recado, você que está entrando aí em 2023 com dívida, fica com dívida não. Renegocia e entra em paz, com os ombros aliviados. Né, Bruna? Volto com você. Sem dúvidas, né, Lu? Está difícil para todo mundo, mas quem tiver a oportunidade de ir aí, ao mutirão, uma excelente oportunidade para tentar começar o ano aí com o pé direito, né? Realmente, a dívida tira o sono de muita gente. Ótima iniciativa. Lu, obrigada aí pelas informações, meu amigo. Valeu. Até mais. Olha só, agora você vai ver como a internet pode mudar a vida de uma pessoa assim, ó, da noite para o dia. Tudo começou, gente, no momento de descontração, no escritório de Vitória. E o Tubarão Capixaba, olha ele aí, explodiu nas redes sociais com um gingado massa. Ó a malevolência, gente. Você vai entender essa história agora. Roda aí. O que é que é que é só Tubarão? Olha só que esse gingado todo aí tem nome, tá? Responde por PV Mapa. É o Paulo Vitor, gente. Um administrador de empresa que agora está conhecido aí por todo mundo em todo o Brasil. Vanusa Santana já está ao vivo. Sei que tem um monte de gente ali atrás de Vanusa. Vanusa, você vai ter que dançar porque eu vi que você estava ensaiando. E cadê o nosso Tubarão Capixaba, minha amiga? Olha, eu estou aqui no meio de uma galera. Vou pedir o Alex para mostrar aqui porque a empresa que o PV trabalha, ele saiu ontem, mas trabalha ainda, gente, porque ele voltou aqui para conversar com a gente. Olha que galera que está aqui. O cara está maior sucesso na internet. Ele está escondidinho aqui, mas eu vou fazer o seguinte. A gente está trazendo ele agora para você. Olha que gato, gente, do meu lado. Ele é o queridinho da internet. PV, boa tarde. Quantos milhões de acesso àquele vídeo de você dançando? Tubarão? Quarenta milhões já. Quarenta milhões! Quantos dias? Dois dias. Três dias, né? Vamos botar. Três dias. Vem cá você que está aí, porque ela está com uma colinha aqui mostrando quantos acessos já tiveram. Você é quem? É Milena. A Milena fez o vídeo. E teve a ideia de postar, não é isso, Milena? Sim. Eu estava vindo do trabalho, isso foi no outro dia, e eu estava no terminal, aí eu falei assim, ah, vou postar. Eu tinha o quê? 200 seguidores. Eu nunca imaginei que ia dar esse tanto de visualização. Só que aí eu fui trabalhar, né? Normal. Quando eu fui, na hora do almoço olhar o TikTok, já tinha 20 mil seguidores e o trem explodiu, do nada. Aí eu mandei mensagem para o Paulo, aí ele falou assim, gente, está todo mundo mandando mensagem, a gente não conseguia nem se comunicar direito, aí ele acabou vindo aqui, a gente tirou foto e o povo entrou em contato com ele, até você viu que é de quem, né? Comentou o negócio. Gente, olha só, ele está morrendo de vergonha, vocês acreditem? O PV é tímido! No começo não era charme, não, é que eu sou tímido mesmo. Então vamos fazer o seguinte, aqui é uma reunião de trabalho, gente, foi dentro dessa reunião que o PV veio justamente para anunciar a venda dele, ele tinha vendido bem. E esse é o momento que a empresa todo dia faz, quando os outros colaboradores estão aí com ganho, venderam bem. Então eles vêm aqui para frente e escolhem música como jogadores de futebol. É isso? Então, já que você está famosinho, vamos colocar uma música para o PV dançar. E olha, eu vou tentar acompanhar, acompanha aí, vamos lá, gente. Tubarão, tubarão, tubarão. Olha como é que ele é tímido. Olha, gente, eu vou falar o seguinte, eu vou tentar fazer. Você me ensina, então? Vai dançando, vamos lá, vamos lá. Olha, gente, eu vou falar. Gente, dancei bem? Tudo bem, aprovado, aprovado. Dá para gravar o feat já. Olha, gente, eu vou treinar mais, eu prometo. Olha, bem da verdade é que as coisas estão mudando, estão levando um outro rumo. Você pretendia fazer o quê? E vai fazer o quê agora, PV? É, eu saí, eu ia estudar, estudar inglês, estudar, fazer um curso que eu estava planejando e agora eu não sei o que eu vou fazer na minha vida, né? Estou perdido ainda, mas vamos embora. Eu te aconselho a continuar dançando, porque dançar é bom e ganhando dinheiro, né, gente? Agora eu vou ter que dormir e acordar de roupa social, não vou mais poder tirar. Gente, ele é muito gatinho. Vocês não têm noção. Olha que coisa linda. Mas, olha, gatinho com respeito, lógico, né? Claro, claro. Vamos dançar mais uma? Vamos. Ó, qual agora, qual? Pô, essa eu sei mais ou menos, mas vamos embora. É Vogue Prata. Essa eu não sei não. Vai Vogue Prata mesmo. Vogue Prata? Não faço ideia do que seja, mas tudo bem, a gente dança também. Posso dançar? Oi, oi, fala. Pera um pouquinho. Olha só, enquanto vocês decidem o que você vai dançar, eu fiquei curiosa com um detalhe nessa história. É comum ter essas duas caixas de som enormes aí no meio do escritório. O que essas caixas estão fazendo aí? Olha, o dono da empresa está aqui me olhando assustado. Eu vou chamar ele aqui. Vem aqui. Faça, por favor. Gente, é brincadeira, é diversão, mas a coisa é séria, muito bacana a iniciativa dele. Como é que é seu nome? Leonardo é o proprietário da empresa. Leonardo, é um momento de descontração e de incentivar os funcionários, é isso mesmo? Sim, sim, na realidade, isso nós criamos há uns sete anos atrás, para que os supervisores, também os congerentes, eles escolhessem uma música, né, para comemorar a venda, o cliente quando é contemplado. Nós estamos no consórcio já tem bastante tempo já, né? Então, ou seja, a casa de vendas, então casa de vendas, eles escolhem as músicas que eles querem dançar. Algumas pessoas escolhem louvor, né, para dançar louvor, porque hoje está tendo negócio de dancinha agora, de TikTok, agora até de louvor também, né? Você tinha um TikTok daqui e não sabia? Não sabia, verdade, não sabia. E aí, no momento... A cara dele é ótima! E o pior de tudo, que quem estava... Vem cá, Jean. Quem está? Vem cá, vem cá, vem cá, Jean. O Jean, no dia... O Jean, que é o dançarino oficial? Na realidade, o que aconteceu? O Jean, ele que escolheu a música para o PV dançar no dia, né? A Milena foi lá e chegou e falou pra ele assim, olha, ele sabe dançar, dança e tudo mais. Aí o PV ficou com vergonha, parece. Então, eu vou pedir agora licença para vocês ficarem aqui olhando. Quem sabe vocês também não aprendem a dançar alguma coisinha com o PV. PV, vamos lá, mais uma, então? Porque eu estou doida para aprender, viu, gente? Quem quiser também aí, ó, vamos fazer passinho com o PV. Vamos fazer passinho com o PV. Pera aí, hein, galera? Tô querendo escobar as beats, joga a mão na cara Na mirada o flash da fama Tento da revoco e para Tocando escobar as beats, joga a mão na cara Na mirada o flash da fama, nós metemos Se faz, nasce tromba, nas melhores erros E tu faz histórias, ponta na minha glotada Se se faz de santa, mas eu sei que cê safara Se se faz de santa, tenta se arrebocatar Tocando escobar as beats, joga a mão na cara Na mirada o flash da fama, nós metemos Gente, salva de palmas pra ele, né? O cara é talento, é capixaba, é simpático, é bonito E vai ganhar Din Din dançando Paulo, parabéns Olha, eu tô cansada, gente Mas olha, é muito prazeroso conversar com você Nesse início de caminhada E eu só desejo tudo de bom E essa galera aqui, eu acho que a gente podia fazer uma outra Vamos fazer? Gente, meu filho é DJ Quem sabe? Será que vocês encontram uma música deles? DJ Peroz Olha, ele conhece meu filho DJ Peroz Vamos ver? Vamos ver se a gente dança uma música? Vai lá, amiga, vê se você consegue encontrar aí, então Paulo, como é que tá essa coisa em casa? Ah, em casa tá, minha mãe tá eufórica Meu pai tá eufórico E tá uma loucura doida Eu não tô entendendo nada Eles tão... Minha mãe, tudo que acontece, ela pôs no grupo da família Tá uma doideira Vem cá, e namorada, cara? Porque uma hora dessa, a namorada vai à loucura Oi, oi? Oi, Bruna, pode falar A Bruna quer perguntar alguma coisa? Ele acaba se envolvendo também, né, gente? Faz parte, agora você tá aproveitando aí pra fazer propaganda do seu filho também, né? DJ Peroz Agora, Vanusa Pede, fala pro Paulo Falar pra quem tá em casa, o telespectador do TN Qual que é o Instagram dele? Pro pessoal seguir, então Bruna, você pode repetir? Desculpa, deu uma falhada agora no finalzinho Claro, olha, pedi pra você informar aí Qual que é o Instagram do Paulo? Pra gente seguir o Paulo no Instagram? Lógico Lógico Uma coisa importantíssima que a gente já tava esquecendo aqui Qual é o seu Instagram? Qual é o seu TikTok? É, bicho, pra galera aí começar a te seguir Beleza, ó Meu Instagram é pvmapa Tudo minúsculo, tudo junto E o TikTok é pv__mapa Beleza? Sai que lá Então, a gente tava falando da namorada dele, viu? E aí, como é que tá o coração da namorada? Cara, no começo ela ficou puta Bem nervosa Desculpa a palavra Ela ficou chateada no início Chateada, é, mas Depois ela começou a receber muito carinho também Muitos seguidores foram começar a seguir ela Mandar umas mensagens super fofas Falando da gente e dela também E aí ela animou e agora ela já tá entendendo Beleza, aqui Vamos dançar outro, então? Só uma coisa aqui, aproveitar Ela não tá surfando no hype Eu que tô incentivando ela a gravar comigo Porque ela tava comigo há um ano A gente vai bater dois anos de namoro Tava comigo nos momentos difíceis Então agora que tá um momento bacana Eu quero que ela esteja presente Na pobreza e na riqueza, né? Na pobreza e na riqueza Beleza Vamos dançar outra? Podemos? Acha aí uma pra gente, então? Vamos lá? É Mais uma então, agora PV O rei do TikToker Capixaba Vamos lá? Vivo pra vocês aí de casa Olha Aê Ó, essa entrada ao vivo não pode terminar, como a reunião de vocês termina, como é que é assim? O Paulo estava aí na galera também, o dono agora vai fazer aqui, como eles terminam essa reunião, que é sempre muito animada. Fica à vontade, vem pra cá. Bom pessoal, boa tarde, boa tarde, boa tarde, boa tarde. Eu vou finalizar então com chave de ouro, né? E falando também que essa música que foi cantada, esse cara que fez essa música, ele me levou pro consórcio. Foi ele que me trouxe pro consórcio. Que legal. Há 15 anos atrás, e eu vou falar pra você, a LL Representações está aí, fazendo isso. Absolutamente igual promove. Família LL Representações, boa tarde. Boa tarde. Que povo animado, Vanusa, isso porque ainda é segunda-feira, ainda parabéns aí pro Paulo, parabéns pra você também, arrasou. Vamos deixar a Vanusa dançando aqui, né gente? Ó, obrigada aí pela participação de todo mundo, é animação de segunda-feira, daqui a pouco o Vanusa tá viralizando também, hein? Olha lá, só na dancinha, tá aprendendo, mas já mandou muito bem. Vanusa, obrigada aí pelas informações, parabéns pro Paulo aí também, gente. Pausa rápida no TN1, e olha, na volta a gente vai falar da Horda Praia da Costa, em Vila Velha, que mais de uma vez teve imagem de roubo. A luz do dia, motorista cai em valas, margens da BR-101 e morre. E tem alerta de tempestade em 59 cidades capixabas. O TN1 mostra ainda o domingo de Enem, dia das temidas questões de matemática. Olha, a gente volta rapidinho, agora imagens da Avenida Princesa Isabel, no centro de Vitória. Trânsito tá bem tranquilo por lá nessa segunda-feira, hein? Não sai daí não, que a gente já volta. Meio dia, 40 minutos, TN1 tá de volta. Olha, no sul do estado, teve mais um acidente com morte, viu? A vítima era carona de uma motocicleta, olha aí, ó. Era pilotada pelo marido dela, Maria Aparecida de Carvalho, de 54 anos, morreu na hora. A moto teria invadido a contramão e bateu de frente com o carro. O condutor sobreviveu e foi levado para um hospital da região. A motorista do outro veículo não se feriu. Esse acidente aconteceu na rodovia ES190, em Dores do Rio Preto. Agora a gente vai voltar a falar sobre a insegurança na Praia da Costa, em Vila Velha. Vanessa Calmon já tá por aqui. Olha, você vai ver a facilidade que o bandido tá encontrando pra roubar, hein? Não é mole não, Vanessa? Outro caso por lá, minha amiga? Boa tarde. Não é mole não, hein, Bruna? Mais uma vez, boa tarde pra você, pra todo mundo que nos acompanha de casa. Pois é, aconteceu de novo. Não tá fácil andar ali na região da Praia da Costa. Os moradores estão sofrendo, comerciantes. E quem passa por lá também até turistas, né, gente? Estão sendo alvos aí dos criminosos. O que aconteceu foi flagrado por câmeras de vídeo monitoramento. Foi na frente de um restaurante ali no final da Praia da Costa. A gente consegue perceber que o rapaz já está ali parado em pé do lado dele. Não dá pra ter essa visão ainda, mas tem uma bicicleta elétrica. E aí, de repente, ele se abaixa, começa a mexer nessa bicicleta pra poder cometer esse furto, né? Ele consegue tirar ali a bicicleta de onde ela está e, de repente, ele simplesmente leva a bike embora, como se nada tivesse acontecido. A gente apurou essa situação com o próprio restaurante que fica ali perto. Essa bicicleta elétrica, ela foi roubada por volta das 8 horas da manhã de ontem, tá? Ou seja, em pleno domingão de manhã, o rapaz aí, o assaltante, o criminoso, né, cometeu esse furto. E essa bicicleta pertencia a um funcionário do restaurante. Então, olha só o prejuízo que ele deixou pra esse funcionário, que com certeza aí demorou, né, um tempo pra comprar essa bicicleta e agora vai ter que arcar com esse prejuízo. Esse não é o único caso. Semana passada a gente mostrou também um turista que foi alvo de criminosos, levou um tiro de raspão depois de ser assaltado na orla da Praia da Costa. Tava caminhando ali com a esposa dele até que um criminoso, né, criminosos chegaram e abordaram os dois. Um deles tentou puxar o cordão da vítima. A vítima reagiu e, nesse momento, foi atingida com um tiro de raspão, socorrida a um hospital. Graças a Deus, né, foi um tiro de raspão. Então, foi atendido, passou até pelo centro cirúrgico, mas se recupera bem. Agora, a gente chama a atenção das autoridades pra essa região, ali da Praia da Costa, principalmente. Toda semana a gente tá mostrando casos de assalto, de roubo. A gente mostrou isso também em que o assaltante atirou, né, na vítima. Então, a gente chama a atenção das autoridades. Precisa de um olhar mais preciso, mais atento ali pra aquela região. Precisa aumentar a segurança ali. Tá chegando o verão. Hoje tá até meio nublado, mas a gente sabe que nos dias de sol, a movimentação ali na orla da Praia da Costa, na orla de Vila Velha como um todo, é muito grande e não dá pra ficar sem segurança pública. Tem que ter, sim, segurança pública naquela região, tanto Polícia Militar quanto Guarda Municipal. Fica aí o alerta. A gente faz esse apelo, né, Bruna? É, o ano inteiro, né? Não adianta só fazer operação verão e depois os policiais sumirem. Tem que ser o ano inteiro de reforço na segurança ali na orla, em toda a cidade, mas especialmente na orla. Muita gente passa por lá diariamente. Tem gente que usa a orla até pra ir voltar do trabalho, né? Então, realmente, não dá pra ficar sem policiamento assim, não. Ô, Vanessa, obrigada aí pelas informações, tá, minha amiga? A gente vai continuar cobrando o reforço da segurança ali por toda a orla de Vila Velha, né? Só na Praia da Costa, não. Valeu, minha amiga. Olha, agora a gente volta a falar de acidentes, viu? Infelizmente, mais um com morte. Em Linhares, o motorista perdeu o controle do veículo. Na BR-101, a picape-estrada caiu numa vala às margens da rodovia e a vítima, infelizmente, ficou presa às ferragens. Fernando Guidolini, de 63 anos, não resistiu aos ferimentos. Olha só, dá um pouquinho de assunto. Dessa vez, inverteu tudo. Luciano Rosetti também já tá por aqui. Deu praia no fim de semana, gente. A segunda-feira começou como? Chuvosa, bem fresquinha e tem alerta importante de chuvas intensas aqui no estado. Não é isso, Luciano? A pista tá um pouco molhada aí atrás de você, meu amigo. Tava chovendo? Minha amiga, demais. A gente tá aqui em Cariacica, né? A gente fez o vivo do mutirão de renegociação de dívidas agora há pouco. Enquanto a gente fazia o primeiro vivo, caía um pé d'água grosso aqui do lado de fora com muita chuva, muito vento, alerta de chuvas fortes em 59 cidades do Espírito Santo e ventos fortes também de cerca de 60 km por hora. Vamos dar uma olhadinha agora como é que tá o tempo aqui ao vivo no TN. Pediu pro meu amigo Bruno Passos mostrar aqui, ó. Tá caindo uma chuvinha, aquela chuvinha marota, né? Aquele chuvisco. Mas na hora do primeiro vivo, não. Caiu um pé d'água grosso, violento aqui, de assustar todo mundo que passava pela rua com muito vento forte também. Essa previsão de chuva e ventos fortes vai até amanhã de... amanhã, de terça, né? Até terça-feira de manhã. Amanhã o tempo continua, né? Essa é a previsão de chuvas e ventos fortes também. Além disso, aqui na Grande Vitória, temperatura mínima de 21 graus, máxima de 26. As temperaturas caem em todas as regiões do Espírito Santo. O Bruno tá mostrando aí que parou de chover agora um pouquinho, né? Agora um pouquinho parou de chover, mas tava muito... A chuva tava muito grossa, muito intensa aqui, né? Então, só pra revisar, temperaturas caem em todo o Espírito Santo, pelo menos até amanhã. Aqui na Grande Vitória, mínima de 21, máxima de 26. Vamos correr pra gente sair da chuva, que eu não sou a prova d'água, não. Certo, meu amigo, vai se proteger. Realmente tá assim, né, Luciana? A gente tá vendo aí as imagens que o Bruno tá fazendo. Tá chovendo um pouquinho, daí a pouco para. Você acha que o tempo vai firmar, mas volta a chover de novo. Então, a dica, gente, é levar o casaco e o guarda-chuva nessa segundona, antes de sair de casa. E tá aí, né, a previsão é que pelo menos até amanhã o tempo siga, sim, estável, né? Meu amigo, obrigada pelas informações, Luciana. Valeu. Olha só, a gente vai trazer agora um outro alerta, viu? A gente fala da morte de tartarugas. Olha que imagem triste, gente. Vamos ver. É manhã de domingo. A imagem mostra uma tartaruga morta, coberta de areia. Reparem que o casco do animal está rachado. As fotos foram enviadas por um amigo do TN, que viu a cena durante uma caminhada na praia. E, infelizmente, essas cenas são cada vez mais constantes na região. Lixo jogado na praia, redes de pesca, tudo isso pode terminar na morte de animais. Hoje cedo, a página do Projeto Pegadas postou esse vídeo. Mais uma tartaruga morta. A postagem diz, elas vão morrendo enforcadas, asfixiadas com plástico nas redes. O post gerou vários comentários de pessoas indignadas que pedem fiscalização nas praias. Pois é, que tristeza, né, gente? A gente acompanhar essas imagens. De acordo com a Prefeitura de Vitória, só houve registro de uma tartaruga morta, tá? É aí, nos últimos dias. Nesse caso, o animal teria sido ferido e morto por uma embarcação. Disse ainda que faz a limpeza constante da praia para evitar que o lixo vá parar no mar. Mas aí também o povo tem que ajudar, né? Não dá para ficar deixando lixo assim na areia, cai no mar e aí não tem jeito, né? O meio ambiente que acaba prejudicado, esses animais também acabam morrendo aí, né, gente? O ser humano tem que colaborar. Olha só, ontem foi dia da segunda etapa do Enem. Os candidatos responderam aí as questões de matemática e ciências da natureza. Teve muito nervosismo, é claro, expectativa e candidato ficando do lado de fora. Uma musiquinha só para relaxar. Esse domingo foi dia de segunda fase do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. Expectativa enorme no coração da galera, viu? Mesmo que tenha sido só um teste. A expectativa está lá em cima, a ansiedade está a mil aqui. Muito nervosismo, mas estou esperançosa que vai dar certo. Está certo, e a Bruna não esqueceu o comprovante de inscrição, a caneta e um lanchinho. Luísa também está super preparada, mas o coração está a mil. Está nervoso, mas eu acho que vai dar tudo certo. A mamãe, claro, não podia fazer a prova por ela, né? Mas o sentimento estava junto. É um ano de dedicação, porque a mãe também acaba sofrendo junto, né? Meio dia em ponto, os portões se abriram. Não existiu hora melhor para dar aquela força, né? Aquela motivação. E por falar em motivação, que tal pegar um bilhetinho com uma mensagem para o dia? É tudo o que a gente precisa, né, Cleidiane? Pensamento positivo. Você precisa acreditar em si mesmo, quando ninguém acredita. É tudo o que a gente precisa para hoje, né? É verdade. Eu estou acreditando, estou confiante. Como muitos daqui, muitos do nosso projeto já participaram do Enem, tiveram dificuldade, enfrentaram nervosismo, a gente também já passou por isso, então a gente está aqui passando essa experiência, dando uma motivação, apoiando, porque a gente sabe que é importante, isso faz diferença na hora da prova. E a um minuto dos portões fecharem, ainda teve gente correndo contra o tempo, correndo para não jogar o ano inteiro fora. Como a gente está em clima de Copa, né, aproveitando, são os famosos 45 do segundo tempo. É isso aí, uma hora da tarde, pontualmente, hora de fechar os portões. Quem conseguiu entrar, conseguiu. Quem não conseguiu, ano que vem. E lá dentro, além de muita expectativa e ansiedade, claro, né, tem 45 questões de matemática e outras 45 de ciências da natureza. Quem chegou atrasado, como sempre, perdeu a oportunidade de um ano. Dona Luciane ficou revoltada. Ela mora na serra, veio trazer o filho, o Matheus, de 19 anos, em Vitória, e chegou cinco minutos atrasada. É muito triste, né, porque ele já é, eu tenho o problema que tem, ainda não consegui entrar aqui por causa de cinco minutos. Por causa de cinco minutos, eu vou deixar o menino entrar, não quero deixar ele entrar. Mas é uma pena, né, o gabarito oficial, para quem fez a prova e quiser acompanhar, né, claro, o resultado, deve sair até o dia 23. Olha quantos acidentes, hein, a gente fala de mais um flagrante gravíssimo agora que aconteceu em Barra de São Francisco. Olha aí, gente, o aposentado atravessa a rua no meio dos carros, é um cruzamento movimentado, que fica em Barra de São Francisco. Ele acaba atingido pelo ônibus e é atropelado. Olha que cena terrível. A vítima foi socorrida para um hospital da região, mas infelizmente não resistiu aos ferimentos. A empresa do coletivo lamentou a morte e disse que vai apurar as causas do acidente e está prestando todo o apoio à família desse aposentado que acabou morrendo aí, atropelado por esse ônibus. Pausa rápida no Teniri. E no retorno do dia a gente vai mostrar a expectativa para os Jogos do Brasil no Catar. E muita gente animada. A gente volta rapidinho. Todo mundo já em clima de Copa, né? E é claro que os capixabas estão animados, viu? Olha, gente, ontem na abertura dos Jogos, os barzinhos com uma programação super especial para todo mundo acompanhar. Veja aí. A Copa já começou no ritmo do pagode. Se a seleção joga por música, chegou a hora então, né? Tá certo que ontem não foi a estreia do Brasil, mas foi dia de um esquenta para a próxima quinta-feira. A galera desse quiosque em Camburi já começou a se preparar. A gente está com a programação bem animada. Estamos lá de frente para a praia, então nada mais que celebrar as vitórias do Brasil no ambiente com samba, pagode. A gente sempre tem promoção de drink, cerveja. A gente está bem preparado aí para o Exa. Tá certo que Catar e Equador não estão nem de longe entre as favoritas, não. O jogo de estreia, que terminou em 2x0 para os equatorianos, não atraiu os olhares de muita gente, não. O negócio é aguardar pelo Brasil mesmo. Nada melhor que o início da Copa do Mundo ouvindo um bom som e num bom lugar, né? Não vejo a hora para a gente se vestir de verde e amarelo, ir para a rua com bandeira, animação total. A expectativa está lá em cima. Porém, enquanto a torcida espera, vai curtindo um sambinha, um pagodinho, você sabe, né? Esperando e sambando. Aqui o clima é familiar, é gostoso. As crianças me adoram, eu sou alegre, entendeu? É um lugar que eu me sinto em casa. Vamos alegrar, vamos ser felizes. Até lá, até quinta-feira, no caso. Alguma sugestão para Brasil e Sérvia? Brasil, 3x0. A Copa... Que maravilha, né? Sambinha junto com a Copa, com o jogo do Brasil. Muito bom. Agora é o seguinte, na abertura, o Equador venceu a equipe da casa, tá? O Catar por 2x0. Não deu para o Catar, não. Hoje cedo jogaram Inglaterra e Irã. E agora à tarde, o Senegal enfrenta a Holanda daqui a pouquinho. E às 4 da tarde tem mais jogo, viu? Estados Unidos e País de Gales. A gente já vai esquentando aí para o jogo do Brasil, que é quinta-feira contra a Sérvia. Todo mundo na expectativa. Agora, Luísa Daya tem um recado para a gente. Casa do Serralheiro, mês da Black Friday. É para bombar. Confere aqui na tela comigo. Chapinox, R$ 189,00 a peça. Coluna pronta, R$ 70,90 a peça. Telha Galvalume, R$ 39,90 o metro. A Casa do Serralheiro é o maior shopping de aço do Brasil, com uma grande variedade de produtos e só aço de qualidade. Além da entrega mais rápida do Estado, o atendimento por aqui é VIP. Recebemos o seu projeto e junto com os nossos especialistas, recomendamos o melhor custo-benefício. A Casa do Serralheiro joga junto com você. Estamos na Serra, Campo Grande, Santa Maria de Itibar, Linhares, São Mateus e agora em Vila Velha. Pode ligar, vai? Queremos te atender. 3226-8045. 3226-8045. Casa do Serralheiro, a gente se envolve de verdade. Obrigada, Luísa Daya. Agora a gente fala de policiais contra o câncer infantil. Crianças em tratamento do hospital Referência receberam a visita dos agentes rodoviários. Além de diversão, levaram brinquedos e aquele carinho gostoso que, claro, faz muita diferença, né? Pode passar a mão que ele não morde não, viu? O Javi, de 3 aninhos, se amarrou quando conheceu o Sheik, o cão da polícia, né? Que, por sinal, é bem bonzinho. Você gostou do cachorro, meu amigo? Sim. E você passou a mão nele? Sim. Esse é o seu amigo? Sim. Para mim é um prazer imenso estar com ele aqui, porque esse hospital aqui, para mim, é um hospital de referência, o tratamento dele. E eu estou muito feliz. Hoje, a polícia rodoviária realizou uma ação super especial no setor de oncologia do Hospital Infantil em Vitória. A criançada teve a chance de conhecer um pouquinho mais de perto o trabalho da PRF, as viaturas e os cães. O urbano, o primeiro a se apresentar, e o Sheik, que fez a alegria da galerinha. Falar com essa turminha de amigos aqui agora. Seu nome é? Gabriel. Gabriel. Tudo bem, Gabriel? Beleza. O que você mais gostou da apresentação aqui? Bem, o que eu mais gostei foi quando o cachorro chegou perto de mim. Deu uma sensação muito de alegria. Legal. E você gostou também, né? Gostei. O que você mais gostou? Do cachorro, porque eu nunca encostei a mão nele. Adorei. Acho que foi muito bom. Fazer parte da polícia, para o hospital, acho que vai ser muito bom. Vai trazer mais alegria para as crianças. E eu adorei quando o cachorro fez a apresentação. Primeira vez que eu vejo um cachorro. Legal. E você passou a mão nele, né? Ele te lambeu? Me lambeu. Gostou? Gostei. O próximo dia 23, quarta-feira, será o Dia Nacional de Combate ao Câncer Infantil. O hospital tem 560 crianças em tratamento. E essa é uma ajuda e tanto para elas. A instituição também ganha brinquedos, videogames. Tudo para elas e por elas. Todas as coisas que vocês estão vendo nesse espaço foram doações, né? Tanto da comunidade, principalmente no ano passado, dessa ação da PRF, né? Que possibilitou montagem desse espaço aqui com televisão, videogame, né? O espaço da Copa. Eventos como esses são importantes para a criança ver que aqui também é um lugar agradável, né? Outro aspecto também desse evento é que dá uma visibilidade. Então, o câncer volta a aparecer de novo, né? Nos comentários, nas informações, na mídia. E isso faz com que a atenção primária, a população, fique mais atenta aos sinais e sintomas do câncer, né? A gente precisa desses momentos, esses momentos de integração, para as crianças terem um outro momento, né? No espaço aqui. A gente tem aqui por ano 560 crianças que fazem tratamento, acompanhamento aqui no hospital. Isso, claro, faz uma baita diferença, não só na vida da criança, não, mas também da família toda. Hoje foi um dia especial. Gostou muito. A campanha nacional, né? Da PRF, a campanha Policiais contra o Câncer Infantil, acontece em todo o Brasil, inclusive aqui no nosso estado. E as instituições que a gente escolheu foi o Hospital Infantil, o setor de Oncologia e a Casse. Então, amanhã também vai ter uma ação social lá com eles. E é um momento da gente trazer um pouco de alegria para essas crianças, trazer a polícia para perto deles, eles conhecerem as nossas viaturas, os nossos cães, o nosso trabalho. E também trazer um pouquinho de alegria num momento tão difícil que é a luta contra o câncer. Que lindo, né? Uma ação que faz um bem danado aí para essa garotada. Olha só, está na hora de encerrar o TNU. Uma excelente semana para a gente, tá? Beijo enorme para vocês. Até amanhã. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto